A Carol, ela diz assim, a vacina tem algum efeito colateral? A vacina, ela tem alguns efeitos colaterais, por exemplo, ela dói, né? Porque é uma injeção intramuscular, então ela dói um pouco. E é preciso que essa vacina doa para ela conseguir estimular o seu sistema imunológico, né? Então é bom que ela doa um pouquinho. E nós temos já muita gente vacinada no mundo inteiro. E ela não é uma vacina que tem efeitos adversos graves, então é uma vacina muito segura. É muito segura essa vacina. E os efeitos que ela dá são bem, são só locais. Então de dor, um pouco de mal-estar, febre, como qualquer outra vacina. E isso em algumas mulheres só. O homem de 56, ele diz, doutora Cecília, boa tarde. Ele pergunta como o HPV se manifesta no homem. Bom, o HPV da forma benigna, a gente já comentou aqui, sobre a forma de verrugas, de condilomas. E o HPV de alto risco, que causa o câncer de colo uterino, não tem sintoma no homem também. Então o homem não percebe que tem e só é detectado também através de exames especiais. A Catita diz assim, quem pode tomar a vacina? E a Jaque pergunta se a vacina imuniza por quanto tempo? Então, eu vou só retificar aqui. A vacina pode ser dada para mulheres de 10 a 25 anos. E ela tem um período de proteção comprovado já por estudos até 8 anos e meio. Mas os estudos projetam para mais de 10 anos. E a Lívia, ela diz assim, como se faz o diagnóstico do HPV? O diagnóstico da infecção por HPV é um diagnóstico muito difícil, porque não tem sintomas clínicos. Mas se você faz um exame regularmente de prevenção através do Papa Nicolau, através do Papa Nicolau bem feito, bem encolhido, bem analisado, você pode detectar a presença da infecção por HPV e até das primeiras lesões do HPV. Existe um outro teste, um teste molecular em uso no Brasil, que chama-se Captura Híbrida, que é um teste excelente, que detecta o DNA do vírus. Então, esse teste é um pouco mais caro e ele te dá a infecção. Ele, junto com o Papa Nicolau, pode dizer se essa infecção detectada por esse teste vai estar dando a lesão. O Ropax, ele diz assim, além do ato sexual, quais outras maneiras de contrair o vírus? A senhora também já respondeu, mas se puder repetir. Tá, é bom repetir para você saber. Então, o HPV, ele é um vírus de transmissão exclusivamente sexual. Sexo que implica em contato genital com genital, mão com genital, manipulação. Então, não necessariamente o contato sexual completo, mas o próprio contato sexual, contato genital com genital, já é suficiente para a transmissão de HPV. A Ângela, ela diz, boa tarde. Qual a vacina que devemos tomar para se prevenir? E se o HPV é detectado pelo Papa Nicolau? Sim. A vacina que você deve tomar é a vacina de prevenção do HPV. E existe a vacina da GSK, que é a Cervarix, que ela abrange quatro tipos, agora cinco, que são os tipos mais causadores do câncer de colo. Você toma em três doses, na primeira dose, um mês depois, e seis meses depois da primeira dose, a terceira dose. Com isso, você tem uma proteção já comprovada por até oito anos e meio. E a gente projeta, além de oito anos e meio, para mais de dez anos. E me perdi na segunda parte da pergunta. Se o HPV é detectado pelo Papa Nicolau? O HPV, sim. A lesão que o HPV dá no colo uterino é, sim, detectado pelo Papa Nicolau. Então, se você fez um Papa Nicolau e que deu a lesão, seu médico vai te mandar para um exame mais apurado, que é de colposcopia. E aí, se tiver comprovado pela colposcopia, você vai ser tratado. A Heloísa, ela pergunta quais são os sintomas do HPV. O HPV que acomete o colo do útero e que vai dar a lesão que pode levar ao câncer de colo, ele é completamente assintomático. Ele não apresenta, a mulher não apresenta qualquer sintoma. Às vezes, uma coceira que pensa que é uma alergia. Às vezes, um pequeno corrimento que não identifica muito bem. E só através de exames de rastreamento, exames de prevenção, exames preventivos, exames de Papa Nicolau, ou exames de biologia molecular, como a captura híbrida, etc., você consegue detectar a infecção por HPV. Aí, a infecção. Se a infecção persiste e se acontece a lesão, aí sim entram os métodos de colposcopia, biópsia, que vão dar o grau de lesão que esse HPV está causando para indicar qual tratamento vai ser feito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri